Você não disse que não tinha ninguém, fuleiro? Gente! A sua família também, não foi? Olha, eu falei que eu não vou fazer essa foto. E se você tá bolsa nas costas, vai pra onde? Foi de presente que eu ganhei, porque eu não gostei. Foi mesmo? Veja que você ganhou. Olha, primeira vez que eu beijei ele botando comida pro povo. O nosso amigo. Amigo, eu nem vi. Então vai embora, é sério. Meu Deus, vou não. Amigo, amigo que não faz presente, eu não quero. Não, não vou não. O pessoal tá vindo aí. A gente tem mais gente. Ei, Lucas, eu estou... Rapaz! Olha! Não! A gente já não vinha, meu bro. Eita, filho do cranco, olha. Diga. Eu vou pegar um brigadinho. Mas tem esse presente também, pô. Menino. Aí. O que é? Você deu uma olhada, eu não sei quanto você vai passar o cartão aí pra mim, não trouxe. Você percebe? Você é presente no mundo. Gente, não. Amigo, não se preocupa com as amizades, eu não é presente. É por isso que está vendo, mas... Deixa eu dizer, como a gente vê o meu amor e carinho, quer cá? Amigo, mas nem é um filho. É, cara. Família sem essa. Não fale da minha, que a sua também é igual, querido. O que é? Família sem essa. A família dele é tão bonita, né? É bonita. Olha, mano. Ei! Chama. Chama. Chama de dentro de quê. Dentro de quê? Mentira. Cadê, Poder? Vem cá. Eu fui, eu não sei qual foi esse. Ele quer mostrar. Não, melhorou muito. Poder, você está literalmente no Poder. Mostra o jeito dela. Mostra o jeito dela. E o que é que eu... Não, Ricardo, meu cheiro, você não é lá. Cadê? Mostra aqui. Está na sua boca. Ei, Poder? Não, está uma gata, viu? De merda, porra. Onde que você criou hoje, né, Felipe? São vários tipos de massas que o meu namorado fez. Eita. Olha, essa cara aqui, eu lembro que tem massa também, né? Você quem fez, Matheus? Foi você quem fez, foi? Olha. Pode esquentar. Qual é a melhor? Esquenta pra mim, é melhor? Um pouquinho? Ô, Curica! Curica, Curica! Eu não falei que é Curica, eu adoro Curica. Desaforada, a mão de Deus não deu atenção pra essa. Você sabe que eu adoro Curica, né? Ela é falsa, viu? Ela é falsa, viu? Oi, Lucas. Ele é uma coisa, eu adoro a conta. Curica, eu adoro a conta. Vocês são uma papilha muito linda, bem sorrada. Uma papilha muito engraçada, eu acho. Ele não falou da diretória, Curica. Leve isso pra esquentar, por favor, pros meus convidados. Mas ela não é convidada, não, hoje, não? Não, não é, irmão. Eu não quero, não, Ricardo. Tu já não faz nada, filha. Mas eu não quero. Eu tava ali bebendo, você vira. Não tô bem com ele. Então, Curica, ela não é convidada hoje, não, Ricardo? Não, eu não sou convidada, não. Vou me deixar o papo. Não, eu tô me convidando, eu vou me deixar o papo. Me confida com ele aí. Com ele. José. Por que tem que ter 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 que ter? Não, por que? Quem tem que ter que ter que ter que ter? Um pouquinho, ele sim tem. A mulher lá vai... É, não, vai esquentar sim, porque deixa sua tia curtir. Eu não sei. Vai esquentar sim, bora. Vai, vai tomar sua cervejinha. Não, não existe. Vai esquentar você. Vai. É. É, ainda acha pouco, né? Não. Vai esquentar, deixa ela curtir. Roninho tá vindo aí, sabe que ele é pior que eu. Eu convidei o Roninho. Uma coisa que eu queria falar com você. Convidado, não convida. Eu chamei porque eu tava na casa dele na hora. A vida dela é soltar tigre, só. Ele tem isso, meu dinheiro. Quantos anos, Henrico? Olha. Toda a verdade. Gente, olha quanto presente ele ganhou. Diga. Rapaz. Rapaz. Quem deu a família foi? Isso aqui foi minha irmã. Mas eu não entendi agora, meu filho. Olha. Mas o Roninho tá trazendo coisa pra você. Comprou a peste pra você? Foi. Aqui só tem a minha família. Eu vi. Eu não queria que eles viessem, eu juro por Deus. Mas eu quero a família, né? Eu tenho a vocês, só a Álvaro, minha família. Sim. A gente não se bate. Sim. Sua família não se bate, não? É mesmo. Primeiro que eu não trouxe presente. Eu fui dar minha irmã e dizer, Boca, dê o meu presente. Ela, Deus, tá abençoe. É. Tá ali, você tá dentro, né, menina? Não sei nada. Eu achei uma família muito feia de rosto. A família deles. Eu achei feia isso. Ah, tu olha com o rosto da tua família também. Oh, sua prima. Ela tem cabelão, né, Pelito? É, né, dos cachorros, esse daqui. É sério. É prima, irmã? Não é nada minha. Minha colega. Eu sou, eu sou. Minha amiga. Eu lembro mesmo, ó. Na Xã da Jaqueira, não é? É. Ele nunca tá com a moça. Você não tá lá na Xã da Jaqueira? Ele nunca retirou. Gente, eu não lhe dei uma casa. Ei, você é muito ruim, né? Você nunca deu uma casa a amigo nenhum. Sabe quando é uma casa? Gente. O rico nunca deu uma casa a ninguém da família. Sim. E acabou? Não, não é assim. A amiga não deu. Aquela casona dentro de cima? Tá morando naquela casona dentro de cima? Mentira. Eita filha da frente. É mesmo? Você não sente saudável de morar com a sua mãe, amigo? Nenhum. É meu... Eu não tenho um tempo pra achar pegado. Ela é queira tanto que ele tem a rua que eu não conheço. Vózita, você sabe que ele só fez sucesso por causa da senhora, né? Por Deus. Só por causa da senhora. Que eu assistia pra ele ver? É, era assim. Quando ele botava a cara, eu pulava. É, era só esperar pra ele ver, juro. Você é uma pôr dele. Ele botava esse rostão dele de cavalo na terra, eu pulava. Hã? Tá uma missa, né, meu amor? Tá uma missa. Tá um culto. É. Na verdade, na verdade, vocês foram convidados. Eita, puta, velho. Falso. De última hora. Diga. Não é sempre. Gente, bota brega pra tocar uma coisa. É, amigo. Vai se divertir, girafão. Eu. Você, espero que você beijinha ou gin? Quero. Não tem? Não tem outra coisa. Oxi. Oxi. Claro, tem água. Água, tô conseguindo. Pega o que você trabalha, por favor. O que é isso? Micro-ondas? É. Gente, que loucura é essa? Ela tem 59 anos, o namorado dela tem 20 anos. Sério? Eu quero que... Ah, é, o namorado dela... É? Tá certíssimo, meu. É igual. É igual, de marrom? Vassoura nova, mais melhor, né? Vá. E vai começar a esquentar as coisas agora. Vixe, que festa flopada. Ah, vamos embora. Gente, que pobre... Eita, não. Foi, cadê o presente? Olha. E é alta, viu? E é alta. Esse eslogueiro, tudo tem dinheiro. Agora, um presente. A minha família é pobre, você tem um presente. Eita, você levou um presente pra mim, não é engraçado. A minha família é tudo pobrezinho. Olha, mina, cara da velha. Ei. Roninho, tá um ó, viu? Já pode ir voltando. Dá um ó, do Borogodoro. Né, bozita? A festa mais desanimada que eu fiz na vida. Eu julgo que eu pensei que era um velório quando eu entrei. Eu digo, gente, vou entrar rezando o Pai Nosso. Que é isso? Vai, vai animar. Animar, Ricardo. Olha, Roninho adora falar com o povo, vai. E, olha. Vai, maluco. Roninho, tá o flop, viu? Tá o flop, o evento. Ei, tá ótimo. Toma um laço aí. Mãe, não tem uma mesa pra gente sentar. Não tem nada, né? Não tem uma mesa. A mesa alta cheia de comida. É, todos, bicho. Ah, galera, é assim, olha. Bem perto da porta, hein? 40, 41. Ah, então 51. Ah, então 51, olha. Que bom, fé. Bolo do Nato pareceu. É, G1.1. Olha que bom, fé, do caralho. Amigo, parece um pneu o povo dele. É um presente, um presente. E é muito o rosto no Escolyssol. Bota do Cardu. Amigo, vem cá. Olha o povo. Gostou. Nossa, é, é lindo. Acaba de um milhão e meio na fazenda pra botar um bolo desse. E ouro, olha. Bolo de ouro. Olha. Você já parece pedaço de um tijolo queimado. É que tá lindo. Meu bolô, como é o que você fez? Amigo, você achou bonito? Foi todo. Parece que espetáculo bom. Parece que foi um voodô. Isso aqui, Carlinhos, ele vai soltar coisinhas assim. Eu sei. Isso aqui é chique. 30 anos já tá velho. É margem, mas eu bloqueei 31. A Pauline não viu, não? Ela tá na Pauline. Não entendo. Pois é. Ela não veio, não, é? Nossa, não quis ver. Ela tá em... Tá fazendo cirurgia. Vem que? Sei lá, tá sem reduzão pra agora, eu acho. Agradeço, parabéns, já. Nem preste com você. É isso que eu não gosto de pés de policiador. Não, nem preste, eu vou colocar no sozinho. Pra mãe era bovê, deram o quê? Deu uma cervejeira. Deixa ele botar, vá. Deixa ele se alimentar. Vá. Malu, julgava que vocês não vinham. Você acredita? Julgava que vocês não vinham. É. Eu vou achar muito duro, é foda, a faixa de policiador aí. Aqui é o seu. Pera porra, de uma câmera ligada, pronto. Não, nem câmera ligada, Rony. É certo, to assinado. Ele falou que você não vai ter presente. Ah, é isso aí, não é? E a diferença, não é? Eu não ia enxerar para mim e dar isso aí. Eu sei, não. É gastosinho, né? O que é gostosinho? A comida tá gostosa, né? É transformado, depois que eu não vai pegar uma coisa. Isso, sai. É sério, meu irmão, existe não, velho. Vamos lá, meu irmão. Vai, meu irmão, deixa lá, né? Amigo, assim, ó. Mas não trouxe. Para se ele dá um prato, mano, por favor. Amigo, tá certo, né? Amigo, tá o pratão do canga. Ele tá o pratão do canga. Tem suco. Vamos rapidamente não, viu? Pode ser zero. Não esqueça o prato. Não mandou, cadê o celular. Não mandou, cadê o celular. Vem aqui, não. Oi? Não é? Não é? Não é? Você quer? Não, não é? Não, é. Noé? Não é? Não é, meu irmão. Não é, meu irmão. Me deu um pano aí, né? Olha, esse pano vai subir, olha. Pega o pano aí, pega a perna do quadro, depois olha. Eu não sei não. Deixa aqui, olha. E aí, meu? Ei, ei, ei. Olha o caso, olha. Olha o caso. Pega a cara de pão do reino. Dá uma olhada naquela prima ali, tem cara suspeita. Ih, gente, eu vou abrir a bolsa aqui não, que eu vou cobrar isso. Deixa a bolsa dela, que essa também. Vem na sua família. Deixa a bolsa lá, deixa a bolsa. Deixa a bolsa lá. Deixa a bolsa lá dele. Olha a filha daqui falando de chibata, pô. Eita, a gente tá falando de chibata de quem? Isso era de verdade, isso era negócio. Você puxou sua foto para lá. Ah, é, sim. O Roninho disse que era uma vontade. Ai, o Roninho falou que era uma vontade porque ele ficou com balão da sua, com a dele. Eita, com balão das bolsa, olha. Ricardo, tá só sua família, Ricardo. Vem se não foi sua avó. Ih, gente, que quenço. Pega a dele que roubou. Tá bonito. Gente, que festa flopada é essa. Deus me livre. A pessoa fazia uma festa velha dessa. A gente até conhece que me dá o povo. Deus me livre. Olha o problema com o celular da menina. Ou é, tava na bolsa da minha avó. É, às vezes... É sempre a família. Ela guardou, Ricardo. Tava na sua bolsa. É macarrão com carne moída, hein? Eu vou levantar com o pé, seu avô. Você acha que tá na minha bolsa? Você pegou minha pra clasar, tá aqui na minha bolsa? Eu vou lá pra na minha bolsa. Eu sempre dei. Ô, Falsinha, então, o que foi isso no pé, vó? Um barco, meu avô. Hã? Um barco, meu avô. Um barco? Um barco, meu avô. Um barco. Um baque. Um baque. Um baque. Tô amando, vir-vindo com a sua festa, irmão. Só faltou um presente. Ali que você mandou meia hora. Você não tá no carro. Você não tá no carro, você não gosta de pegar. Vamos nessa correntezinha, não acerta. Não, isso não dá. Ricardo, eu nem paguei ainda, Ricardo. Nem paguei, rapaz. Ricardo. Olha, amigo, o presente que ele quer. Esse aí você dá pra mim, mas a Santa chega também. Desde ontem eu falo no escolar dele, meu avô. Nem veja, não, mas é lindo mesmo. Julho, meu aniversário. Olha, ele tem ciúme da nossa amizade, hein, Mar? Vem com fome, hein, mãe? Dei nenhum abraço no aniversariante. Que coisa feia. Tomar aqui na festa do Rico. Comida, tem comida, amiga, festa boa. Tem festa boa que tem comida. Olha, querido, foi de última hora, olha aí. Pra gente vir prestigiar o nosso amigo, tá aqui a família dele, família maravilhosa. Ai, desculpa. E agora tem mais de comida e o Rô Rô. Né, Rô? Pra laçar lá a comida, não? Pretinho. E que calha essa nessa, hein, Lucas? Até você, amiga. Deixa eu te dar essa aqui, minha marca. E é uma de doido não, meu Ricardo. Nem paguei ainda. Você merece mais que isso, irmão. Olha que mentiroso. Mentiroso. Amiga, agora o Ricardo tá feliz pelo seu dia. Se é alguém tão amado que o Brasil ama tanto, você. Olha o outro que eu ia ver de rádio. Deixa eu elogiar ele, que é o dia do meu saldo dele. Amiga, eu tava falando hoje, não foi maluco? Que o Ricardo é uma das pessoas mais engraçadas desse meio da internet, né? Que o Ricardo é uma das pessoas mais engraçadas desse meio da internet, né? Que o Ricardo é uma das pessoas mais engraçadas desse meio da internet, né? Ah, eu não falei maluco? Ah, eu não falei maluco? Que o Ricardo é uma das pessoas mais engraçadas desse meio da internet, né? Que você acha que é uma das pessoas? Preto, eu não falei, eu não falei isso do Ricardo. Eu tenho fé, né? Mas só, olha a sua voz. O Carlinho falou que ele roubou as plantas. Amiga, mas... Vocês podem oferecer 10 milhões ou matéria. 10 milhões na vida do Rinko. Eu quero 10 milhões. Eu não sou maluco, não. Você é transtornado e apastado. Depois de vender o coelho. Não vou falar nada a nossa, eu tô tão certo. Preto, você... Roninho, Roninho, 10 milhões ou maluzinha? Amalô. Amalô? Núbito. Maluzinha, 10 milhões ou Ronhom? Pretinho, 10 milhões ou eu? Que investimento, né? Eu não aceito. 10 milhões. Oxe. Roubaram o meu celular. Quem vai roubar o seu celular? Só tem sua família, seus amigos, tá doido? Só tem a minha tia da primeira filha. Só a família ali, tá dizendo que roubaram o celular dele. Vocês botaram o meu pix e acabou direto, chegando 10 centavos. De presente de aniversário. Mas já chegou lá com uma coisa. Ela? E mama. Ele é o que, Rosita? Ele é o monstro. Olha. Ele é o que? Ele é o monstro. Ele parece monstro. É o eloginho. É o eloginho. É o eloginho. É o eloginho. Quanto que eu elogiava você. Sabe, ele é mais... Ele é bonito, Rosita. Ih, é tu acha? Eita. Linda é o seu neve. Ai, é lindo. Olha, tira aquele... Você quer criar o lixo de saco? Eita. Gente, eu ia humilhar o seu. Não acaba sendo humilhado, não. Não me parou. Eu elogiando a senhora. Meu amor. Mas você tem um eloginho. Você tem um eloginho. Vou carregar o outro. É, deixa, é... O que eu chamo da vozita, Raul? Olha, essa minha safada. Minha safada chibateira. Nossa, sem vergonha. Olha. Mentira, mentira. Mentira. Chibateira, ele chamou. Chibateira. A pessoa chamou uma velha. Chibateira. Amigo, o que é chibateira? Eita, graças. Eita, graças a Deus. Eita, graças a Deus. Eita, graças a Deus. Eita, graças a Deus. Eles que estão espalhando meus filhos. Eu estou bem comportada. A cidade não é desligada. Eu não estou... Eu não estou... Eu não quero me espalhar aqui. Eu não quero me espalhar aqui. Quando eu ver vocês, não... Vou ter a água de mim. Vosita, ele chamou de chibateira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. É o maior respeito da senhora. Mentira. Eu estou carregado a 58 anos de cada livro. A 58 anos de cada livro. Só aqueles velhos. Já botou o Guedes, nem que foi bozinha. Não botou, mãe? Claro, para o vizinho. O marido da Jo. O marido da Jo.